Vocês, para entender o termômetro funcionando, vocês precisam ver a dilatação funcionando. Na meteorologia, a dilatação influencia no ar quente, no ar frio e forma chuvas, um monte de coisa. Aqui, cientistas, ó, eu vou mostrar para vocês na prática. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu brinco uma bexiga normal. Ó, por que que eu encho a bexiga, pessoal? Para enlaciar um pouco, tá? Porque essas bexigas vão vir por dentro, ó. Tirei todo o ar da bexiga, ó. Vou pegar a ponta dessa bexiga, ó, e eu vou colocar, pessoal, aqui, ó. Cientistas, tudo bem? Por que que eu falo isso, ó? O aluno, ele pode chegar para mim e falar, ah, não, professora, o senhor fez alguma tramória aí que fez com que a bexiga acontecesse tudo só aí. Não, não, pode deixar, pode deixar, pode deixar que vai envolver a energia. Você até roubou, né? Oi, professor, mas não cheio do que eu não vou. Não, é por causa do que eu estava ligado. Parou, desculpa. É perigoso, né? Mas tá bom. Vou colocar aqui em nossa parede fazer. Gente, ó, aí continuando, ó. Fazendo na frente de vocês de novo, ó. Tô enrolando toda a bexiga, ó. Pegando a pontinha dela, colocando aqui nesse tubinho de ensaio, esse tubinho de ensaio especial, tá? Ele aumenta aí 750 graus, tá? O tubinho de ensaio padrão geralmente aumenta só 400 graus. O desprever, explorar. Ó, coloquei, pessoal, esse tubinho de ensaio aqui, ó. E aí você pode chegar para mim, ah, não, professor, alguma coisa pode entrar aí. Para ter certeza que nada vai entrar e nada vai sair, eu vou vir aqui com uma fita clébio, ó. E vou, pessoal, lançar aqui, ó. Ó. Cientistas, ó. Aqui, ó. Travei aqui, ó. Ou seja, cientistas, nada entra e nada sai do que sai. Pessoal, o material que tá aqui é o quê? Água. Pergunta que eu faço. O que vai acontecer quando eu ferver a água aqui? Ela vai dilatar. Ela vai aumentar ou diminuir de tamanho? Aumentar. Pra onde ela vai? Pra bexiga. Então, se o que eu falei pra vocês sobre dilatação funciona, A bexiga vai? A bexiga vai o quê? Então, vamos lá. Vamos fazer o teste. Pós um pouquinho. Por que que isso sobe e desce no calor? Por que que isso sobe no calor e isso desce no frio? Entenda esse processo aqui, ó. Professor Valmir, a água ficou branca por causa do pózinho da bexiga. Tá, infelizmente, deu certo um pouquinho de água aqui. Mas não foi assim, nada, não. Ó. Vou ferver. Fica preto por causa da fumaça da vela. Isso aqui, ó, é uma experiência legal pra vocês fazerem no seartérico, a jovem inteira. Só um momentinho, gente. Professor, vai ficar preto? Na verdade, o preto é por causa da fumaça da vela, tá? Geralmente, eu uso gás. Porque o botijão de gás, a chama é azul e a chama azul é uma chama mais quente. Gente, a chama da vela é uma chama amarela, que é uma chama que vai iluminar. Ela não é tão quente. Mas como eu tô carregando microscópio, balança de precisão em cima da moto, eu não consigo trazer o botijão de gás junto. Então eu trouxe vela. Mas funciona do mesmo jeito. Mas lembra? Pessoal, só um momentinho, tá? Se quiser pausar um pouquinho, se não der conta. Ó, eu tô sentindo a água já, ó, borbulhar aqui, ó. Tá aí, ó, tá aí, ó. Ah, não, água borbulhar, tudo bem. Eu tenho que provar a casa, tem que... Tá enchendo, tá enchendo. Tá enchendo, tá enchendo. Tá enchendo. Eu lembro que teve uma sala que a coordenadora tinha o vestido. Gente, o que que tá acontecendo com a bexiga? A gente tá enchendo. Por que que ela tá enchendo, gente? O que que tá acontecendo com a bexiga? Que tá aqui, ó. Ela tá evaporando e evaporando, ela fica maior. Pergunta. Ela vai caber no tubo de ensaio? Não. Pra onde ela vai subir? A bexiga. Vai estourar antes de derreter isso. Vai estourar? Olha lá, gente, ó. Olha lá, ó. Ei, tá enchendo. Olha lá, ó. Cala a boca, menina. Pera aí, gente, que eu vou segurar com o pano aqui que começou a esquentar. Pera só um pouquinho. Pode aí? Que eu vou deixar esquentar. Tá, não. Às vezes dá pra segurar, às vezes dá. Olha lá, ó. Olha lá, gente, ó. Olha lá, gente, ó. Na verdade, a água tá evaporando também, né? Olha lá, gente, ó. Ó, o que tá acontecendo com a bexiga, gente? Tá enchendo. O que tá acontecendo com a água, pessoal? Tá evaporando. O que que a bexiga tá enchendo, gente? A água é maior líquida ou gasosa? Gasosa. Quem aqui já viu aqueles motores a vapor? Não sei se vocês sabem, mas o motor a vapor, ele funciona desse jeito. Uma caldeira ferve a água, o vapor de água sobe e o vapor de água, como é maior, ele movimenta os pistões do trem e o trem a vapor funcionava por causa disso. Pessoal, o que acontece se eu tirava do seu parásico de água? Por que que ela vai puxar? Pessoal, lembra, ó. Dilatação é quando aumenta. Quando diminui, a gente chama de retração. Ó, tirando pra vocês, ó. Eu só vou limpar aqui, ó. Pra não ficar sujinho, vocês veem, ó. É só olhar, ó. Ó. Esse branquinho, pessoal, é o pozinho que vem dentro da bexiga, tá? É, tem um pozinho pra não grudar, né? Porque dela, né? Se não caber uma bexiga, não. Se um dia você abrir, você abre um pozinho pra não ficar sujinho. Gente, olha lá, ó. Olhem, olhem, gente, ó. A água, ela aumenta de tamanho quando o ferro e ela diminui de tamanho quando a escuta. Ó. Ó. Se eu colocar aqui de novo, o que acontece? Vai, gente. Ó. Ó. É bom demais, gente. Dá aqui pra quente. Ó. Ô, professor. Prô. Tá parecendo aquele líquido das mamadeiras de bebê. Tá, mamadeira de bebê. Tá, aqueles lá de boneca. Ó. Faz assim. Ó, 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 ó. Virei de lá, não sei se vê, ó. Ó. Isso aqui é um dos testes que a gente vai fazer. São seis, ó. Olha lá, gente, ó. Viu? Tá vendo, Kevin? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Certo ou não? Ó, e se eu tirar, o que vai acontecer? Eu lembro que quando eu fazia na sala, quando eu trago uma opção de gás, a bexiga, ela enche pra caramba, porque a chama azul, ela é mais quente do que a chama amarela, tá? Uma outra coisa interessante, ó. Aqui, ó, quando eu ferver a água, a água aumenta de tamanho, enche a bexiga. Quando eu tiro ela, ela diminui de tamanho e volta pro tubo de ensaio de novo. Isso é uma coisa padrão que acontece. Agora, pensem comigo, cientistas, ó. E aqui no termômetro? O que vai acontecer quando eu esquentar o mercúrio? Ele vai encher o negócio no bíceps, ele vai subir. Quando ele aumentar de tamanho, o que vai acontecer? Ele vai subir. E quando eu colocar no congelador? Ele vai subir. Pessoal, é por isso que a gente consegue registrar a temperatura do termômetro. Basicamente, o termômetro, ele registra o movimento das partículas. Por que que eu falo isso, ó? Eu vou fazer o seguinte, Manu, você pode chegar mais perto? Pessoal, eu queria que vocês viessem de quatro em quatro altas aqui pra mim, pra poder ver o termômetro que ela tá. Pode ser? Ó, aqui, ó, 6 em 6 a temperatura, ó. Fahrenheit, o que a gente usa aqui na Inglaterra. Celsius, olha aqui, ó. Qual é a temperatura que a amarela? Tá 20 graus. 20 graus exatos? Tá entre 20 graus. Não, viu os risquinhos? Quanto dá? Acho que tá 25 graus. Peraí, tu já é 20 e 25. Tá 25 graus. Então é 22, certo? Sim. Não, gente, aqui é 26. Ó, o 20 tá aqui, ó. 21, 22, 22, 24, 25, 26. Olha, olha, gente, é sério. Agora, cheguem bem perto aqui, ó. Quase encosta, fica tipo, foda, vem aqui, Samu, fica aqui do meu lado também, ó. Gente, vocês tão vendo, certo, ó? Vocês vão ter uma chance sobre isso, ó. O que que vai... Não consegue enxergar? Ó, o que que vai acontecer quando eu colocar o termômetro perto do fogo? Vai aumentar. Mas por que que ele vai aumentar? Vai fazer o termômetro subindo e descer. Ó, vamos lá. Eu não tô vendo, né? Eu não sei se pode dizer, ó. Tá subindo? Tá subindo? Tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá subindo, ta subindo, tá subindo. Agora, se eu fazer isso aqui, olha. Isso é dilatação ou retração? Retração. Não desceu ainda? Está descendo. Está descendo, mas está descendo agora. Olha aí, está descendo muito rápido. Deu 45, 47. Tá lá. 40. 41. Por que que o Terron está baixando? Temperatura fria. Lento, dilatação e retração. Uma pessoa descobriu isso há muito tempo atrás e ela sabia que isso dava para marcar a temperatura. Hoje é sensores, né? Hoje é sensores, mas antigamente é isso aqui. Na verdade, gente, o termômetro indica a sua temperatura, porque indica a dilatação do calor do seu corpo. Tem 50 minutos agora? Tem 50. Tem 50. Tudo bem? Viu? Malu, tem quantos minutos do vídeo aí? 13. Pausa um pouquinho, você vai ficar um pouquinho.